Fala galera, tudo belezura? Eu sou o Lélio do Por Aí de Barraca, primeiramente eu queria pedir para você clicar no sininho, se inscrever no nosso canal e hoje a gente vai apresentar a cama Barraca Tatu da Náutica. É uma cama dobrável com teto e a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes. Tchau. 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 Tchau.